O mês de junho chegou e com ele a expectativa de boas vendas no comércio de Arapiraca. E sabe como é que é? Quando o nordestino vai para uma festa com fogueira, com milho assado, com toda a família, tem que ser de camisa de xadrez e vestido de chita. E a padronagem aqui, meu amigo, é da mais interessante possível. Olha só esses tecidos, as cores vibrantes, olha só. Cada uma mais bonita que a outra. A cara do São João de todo o Nordeste. E essa loja aqui é uma das mais tradicionais da cidade de Arapiraca. 40 anos vendendo tecido para todo o povo. E o seu Elísio é um dos comerciantes mais antigos. O São João animado tem que ter mulher bonita, homem de camisa de xadrez e mulher de vestido de chita. Aí está certo, aí tem razão. Está bom danado. Desse jeito está primeira, né? E a expectativa das vendas, seu Elísio, esse ano está boa? Graças a Deus, graças a Deus está boa. Antônio Albuquerque, presidente da CDL, ressalta as tradições das famílias nessa época do ano com os trajes típicos. E a expectativa do aquecimento das vendas do comércio de Arapiraca. Estamos todos nós animados com essa chegada do São João. E aí aquece o mercado, né? Nós vamos ter aí agora chegando o dia dos namorados, festa de Santo Antônio, São João e São Pedro. E isso começa a ficar bastante animado e com bastante vendas. Inclusive, quando a gente observa os últimos três anos, por exemplo, das festinhas juninas nas escolas, que também é uma fatia importante do mercado. Esse ano, com toda a força, as escolas já indo às compras, por exemplo? Sem dúvida. Isso é um consumidor muito importante para o comércio de Arapiraca. E com eles, vai também os pais, as mães, os tios, né? Os avós, todos eles com traje tradicional da festa junina. Então, tudo isso movimenta o nosso comércio. Isso é importante para a gente aqui em Arapiraca. Com relação às promoções que o CDL tem preparado junto aos lojistas, isso também é importante para atrair os clientes, atrair os compradores? Sem dúvida. A gente está preparado. Estamos fazendo curso com nossos colaboradores, né? Trazendo melhores, aperfeiçoamento para que eles venham atender melhor nossos clientes. E com isso, começa a infatura a mais. A gerente Bárbara Rafaela diz que o São João promete e que a sua equipe está pronta para atender a clientela. Promete. Esperamos o melhor. Temos várias peças de xadrez, vestido por apenas R$ 49,99. Acabou de chegar a nossa nova coleção de jeans. Está um arraso com o nosso atendimento, um dos melhores de Arapiraca. Nossos colaboradores altamente qualificados para atender o melhor e encantar você. Vem para cá. A lojista Vânia Melo aposta na moda infantil para melhorar o faturamento nesse mês junino. A expectativa é maravilhosa, né? Até porque a pandemia acabou e aí a gente já espera que as pessoas venham, procurem o centro, venham comprar e a nossa coleção está maravilhosa. Algumas peças, como os nossos laços, como o xadrez, os nossos coletezinhos, eles são confeccionados artesanalmente. As pessoas já conhecem a gente como trabalhar artesanal. Então, atenção as mamães que estão aí com os filhos, querendo comprar as camisas, os xadrez, os vestidos juninos, que estão aqui maravilhosos. Vem aqui para a Mama Kids, que não vai deixar faltar e nem deixar a desejar.